Guilherme Nunes, falou, jogou bem, jogou muito bem em silêncio, derrubou dois pokun de vida, derrubar dois, vai cortar um Se tu voltar, dá pra levantar a água, roubei Venha, venha, venha O cara vai defusar Joguei bem agora, o cara quer que eu fosse plantar, os caras já sabia que nós ia plantar Guilherme Nunes, falou, boa Não dei bem pra caramba Valeu, tá com a fugeira Tchau Tchau